Esta advogada de 40 anos que não vamos identificar viveu uma noite de terror nas mãos de uma quadrilha de assaltantes que age no quilômetro 18 da Castelo Branco, em Osasco Grande, São Paulo. A mulher estava acompanhada da filha de 9 anos quando sentiu que o carro havia se chocado com pedras na pista e resolveu parar no acostamento para ver o que tinha acontecido com os pneus do veículo. Acabei de sair da praça de pedágio, não percorri nenhum quilômetro, de repente eu escutei, parece que eu tinha batido alguma coisa com o pneu dianteiro direito, nisso eu fui para o acostamento, eu fui a primeira pessoa que foi vitimada. Segundo a advogada, logo os motoristas de outros dois carros que também foram atingidos por pedras na pista se juntaram a ela. Foi nessa hora que dois motoqueiros armados se aproximaram e anunciaram um roubo. A advogada conta que de imediato abraçou a filha de 9 anos e entregou o aparelho celular. De repente eu escuto do canteiro central que divide as pistas que vai para o interior para São Paulo, eu vi duas pessoas correndo, querendo atravessar em sentido da gente, gritando assalto nisso, eu peguei minha filha do carro e saí correndo em sentido interior, nisso eles não me pegaram. Aí eu estava abraçada com a minha filha, eu abaixei e eu pedi para eles, pelo amor de Deus, para não me matar, porque eu só tinha minha filha, eu e ela. E ele apontou o revólver, ele pensou algumas vezes e depois eles pegaram meu celular quando eles me abordaram e foram embora. Da Atena, antes de roubarem a advogada, os bandidos partiram para cima de um motorista que veio de Maringá, no Paraná, para entregar artigos religiosos em São Paulo. Gilmar de Souza Júnior, ao perceber o assalto, correu aqui pelo acostamento e acabou baleado. E o Gilmar depois caminhou assim a mim. E aí eu falei, deita, fica aqui, daqui a pouco vem socorro, ele deitou no chão, ele estava lúcido, ainda conversando. O tiro atravessou as costas e atingiu os pulmões do motorista da Fiorino, que continua em coma no Hospital Regional de Osasco. A polícia acredita que a intenção da quadrilha era roubar os celulares, invadir as contas bancárias das vítimas e fazer transferências via PIX.